Ah, pronto, Dona Rebeca. Quero saber se você já sabe exatamente como deve fazer, não é? Então, assim que o Dr. Luiz Guilherme chegar, você vai servir os drinks. Você põe isso lá fora. Vai servir os drinks, nós não vamos demorar. Você não precisa se preocupar que a gente vai sair logo. Tá legal. Não. Linalda, vem cá. Por favor. Todas as vezes que sua patroa falar com você, não responde... Tá legal. Dinalda, responda sim, senhora. Tá muito bem, sim, senhora. Tá legal, eu digo. Esse seu tal emprego é numa tal de tecelagem abdala, não é? É. Dinalda, você não deve se preocupar, Dinalda. Você pode deixar que assim que me pagarem o meu primeiro ordenado, eu comece a reembolsar você do que eu lhe devo. São seis meses, eu sei, não pensa que eu esqueci. Se ela não se esqueceu, muito menos eu. Só que eu acho que eu vou ver essa grana é por um binóculo. Eu agora não estou com a menor vontade de discutir essas mesquinharias. Não pense que eu tenha intenção de ficar com o seu dinheiro. Nós estamos passando por um momento de contenção, é só isso. Contenção de despesas. Olha, eu não estou dizendo que a senhora não vai pagar. Eu sei que quando a senhora tiver dinheiro, a senhora paga. Só que eu acho que esse seu emprego aí, ó, dançou. Dançou. É assim que você fala? O que quer dizer dançou meu emprego? Dançou. Eu ouvi no rádio, falaram lá que a tal da dona da tecelagem Abdala explodiu num avião. Não é possível. A dona da tecelagem é Teodora Abdala. É essa mesmo. Parece que a mulher, ó, virou paçoca. Ai, Dinalda, que modo horrível você tem de falar. Você tem certeza, Dinalda, que você ouviu Teodora Abdala? Absoluta. Só pensa que empregada é burra. A gente sabe escutar a rádio direitinho, viu? Danello, que bom que você tirou da sua cabeça essa ideia de ir embora. Eu ia odiar ver você pedindo penico pro seu marido. Para com isso, Dinalda. Não toca mais nesse assunto, pelo amor de Deus. Dinalda, eu não sei se você entendeu direito. Eu adoro você, Dinalda. Eu adoro a Rebeca. Quase demais de vocês duas. Mas é que eu não tô conseguindo encarar tudo isso assim com naturalidade. Você entende? Claro que eu entendi. Eu entendi tudo. Entendi. É tudo muito novo pra mim. Esse bar, por exemplo. Eu já tinha ouvido falar que existia esse tipo de bar. Assim, só pra gente solta, gente avulsa, solta no mundo. Mas eu nunca tinha entrado num bar desses. Eu tô me esforçando, viu? Fazendo o possível. Mas eu não tô me sentindo muito à vontade. Você compreende, né? Imagina, você já pensou? Se o Berto fica sabendo que a mãe dele tá frequentando um singles. Eu sei que a gente não tá fazendo nada demais. Eu sei que a gente tá soltando tempo até a Rebeca sair pra fazer aquela coisa. Mas eu não quero nem pensar o que o meu filho ia fazer se ele me visse aqui. Ai, Fê, você é tão engraçadinha porque você é oito ou oitenta. Ou você é completamente corajosa, ou então você parece uma adolescente com medo. É, eu sei. Eu acho que eu tô precisando voltar pro analista. Eu já fiz mais de dez anos de análise. Eu me dei a outra analista. Eu acho que eu preciso procurar um outro porque eu tô me sentindo cada vez mais esquisita. Boa noite. Oi, Leonora. Como é que vai? Tudo bem? É, você falou meu nome e eu não lhe conheço. Como não? Não conheço. Como é que é? Você tá me estranhando? A grande Leonora Lamar? Eu te conheço na televisão, no teatro. Eu sou fumacinha. Tu sempre me procurava, tá lembrado? Quem procurava? Você. Eu procurava fumaça? Isso. Eu não procuro fumaça. É, o senhor tá me confundindo com outra pessoa. Eu fui macinha, era só o que me faltava. Não, eu nem conheço mesmo. É isso. Não conheço. É um engano. O senhor não tá vendo que é um equívoco? O senhor quer dar licença? O senhor quer sentar? O senhor quer sentar? Peraí, tu tá querendo dar uma de gostosa pra cima de mim? Tá querendo dar uma de gostosa pra cima de mim? Só porque tá acompanhada aqui do mamadame? É por isso? É. Mas a gente vai... O que é que é? O que é? Com licença, amor. Senta, senta. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Que vai te ver? Mas essa rua foi uma delícia. Ai, você tá pensando que a minha pessoa tá pensando? A garota que é de branco. Peraí, peraí, peraí. Essa é minha mãe. A mãe não. Peraí, peraí. Dona Penélope. Mas mãe, eu só me decepciono a cada dia. Tá se metendo com o tipo como fumacinha? Mas é o fim da picada Oi, Beto